Na zona rural do Conselheiro Pena, um pé de maconha de quase dois metros de altura foi apreendido. Olha lá, espia isso. Foi o dono de uma propriedade que chamou os militares, né? Ele contou que estava andando pela horta e observou que tinha uma planta diferente. É, uma vez eu era mais novo, eu escutei uma música do Bezerra da Silva, um pagodão bruto, que falava Meu vizinho jogou uma semente no meu quintal. Aí, olha lá, disse ainda que devido à plantação e colheita de café, alguns trabalhadores de fora podem ter sido quem, eles que tenham cultivado essa planta, né? Ele que disse para a polícia isso. O material foi recolhido e entregue na delegacia de polícia civil. Olha o tamanho daqui, trem na harmonia, olha lá. É, ave de natal, ave de natal do mal, né? Parece mesmo, Júnior. Olha lá, a altura desse trem. Olha, cruz credo. Olha, cruz credo. Obrigado.